Olha só, infelizmente a violência no fim de semana não para, né? A gente volta a repercutir aqui. Um homem de 51 anos foi assassinado quando entrava no carro após sair de uma festa. A ação criminosa foi registrada na zona rural de Conselheiro Pena. O Lucas Alves tem detalhes pra gente dessa ocorrência que vem lá de Conselheiro Pena. Foi depois de uma festa, né Lucas? Boa tarde pra você. Ô Nico, o homem havia acabado de sair de uma festa junina em um bar quando entrou no carro e foi baleado. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha, está ligado no Balanço Geral. O homicídio foi no distrito de Barra de Cuieté, que é a zona rural da cidade de Conselheiro Pena. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi até o local e constatou a morte de Jânio Neves da Rocha, um homem de 51 anos. Ele foi morto com dois tiros na cabeça, no momento em que ele entrava dentro do carro dele. Olha, a testemunha que é esposa de Jânio, ela contou à polícia de que eles foram surpreendidos com um homem, o suspeito, que estava com um chapéu. Ele chegou até o veículo, enquanto Jânio entrava dentro do carro e atirou e efetuou diversos disparos contra ele. E depois, segundo a testemunha, ele teria fugido rumo a uma casa abandonada. Ainda de acordo com a testemunha, ela relatou que quando eles saíram, a vítima, o marido dela, tentou até sair do carro depois que levou os tiros, mas infelizmente não resistiu. E a gente vê nas imagens ali, ele acabou caindo bem próximo à porta do carro. Outras testemunhas não quiseram passar as informações sobre a possível autoria e a motivação do crime. Eu volto com você, Nico. Deixa a imagem na tela aí, Bebiano. Obrigado, viu, Lucas? É, quer dizer, tem festa. A região tem festa, né? É, nós estamos começando 1º de julho. Na abertura eu falei, né? Encerraram-se aí as festas juninas, referente ao mês de junho, naturalmente, e agora vem as festas julinas. É, depois, mesmo que não fale agostino, nem setembrino, nem outubrino, nem novembrino, nem dezembrino, tem festa. Festa, as cidades têm festa. O tempo todo. Aí a pessoa vai para a festa e quando vai voltar, quando vai entrar no carro, ela é ofendida com disparo e moto. Agora a polícia vai apurar, né? Para descobrir a autoria, saber a motivação disso aí. Por quê, né? Do que se trata? Se teve alguma confusão na própria festa? Se é algo que tenha acontecido antes, né? O que é que envolve isso, né? É, o fato é que nós estamos com a violência estampada aí. É, zona rural, área urbana, não interessa o que é, né? A região de Conselheiro Pena ali, ó. Barra de Cunha-Té. Meu Deus!